TAMO BEM, ELESÃO FUDIDOS! TAMO BEM, ELESÃO FUDIDOS! TAMO BEM, ELESÃO FUDIDOS! Tem cara na mato, nos 3 e 20 ó a moto! Desligou a mato nos 3 e 20! Valeu! Tô vendo, tá indo embora, deixa ele embora! Deixa ele embora, nem atira! Tem cara na mato, nos 3 e 20 ó a moto! Tem cara da escola também! Os cara da escola vai descer! É mais perigo os cara da escola! Tô vendo eles! Caralho! Ele deu tiro no cara lá! Tem que arrumar meu mouse, eu tenho que acostumar com meu mouse! É porque eu coloco o teco teco acelerado e depois eu acabo tendo que pegar uma snipe e acaba atrapalhando a gente ajudar! Dá pra rever ai? Dá né? Dá, dá, dá! A moto! A moto não dá! A moto a gente tem que se preocupar com ela! Mas o principal mesmo é aonde que tá fora da safe! Sim! O nosso carro não tá com o pneu furado? Os dois? Dois furaram, mas dá pra sair com o carro! Dá pra sair, dois de um lado só! Depois do próximo gás a gente vai decidir pra onde a gente vai! A gente tá bem! Mentira velho! Mentira! 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 Segura aí! Os vagabundo lá daquela casa lá! Mano! Eu saí da posição, voltei e o cara tava travado até agora! É um vagabundo! É um vagabundo! Perdi o capacete! Tem capa aí? Ah, aqui tem colete pra caralho! Capa eu não lembro! Pegaram o carro! Pegaram o carro! Sou eu! Sou eu! Deixou pra cá de baixo! Esquerda! Dois nove cinco! Nossa! Eu derrubbei um! Ai! Sai! Quase que eu peguei! Daí pra dentro! Daí pra dentro! Ataram ele! Ganaram a minha kill! Que merda! Mas tudo bem! Tamo bem! Tamo bem! Tamo bem tirando aqui mas tamo bem! Vocês vão ter que correr lá! Vão ter que correr lá! Vamos segurar eles e depois a gente vai! O que vocês acham? Só não cair! Tira a cara! Tira a cara! Mano! Quase que tá bom de entrar lá! Só não cair! Bora! Bora! Certo! Quarenta segundos! Bora! Bora! Fui! Vambora! 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 Todo mundo! Todo mundo! Para! Já tem gente lá! Nossa! Vai dar muito tempo! Vambora! A gente tem que ir galera! Infelizmente! A gente vai ter que enfrentar os caras da frente! Vai! 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 Só vai! Só vai! Tô avançando! Aquela casa! A casa da nossa frente é nosso objetivo! Dois caras! Dois caras! Dois caras! Dois caras! Só corre! É de Iri e Otafu! Só corre! As casas é nossa! É nossa situação! Tem cara da casa! Tem cara da casa! Segundo andar! A casa da frente aqui? Da primeira casa da esquerda! Tem cara da casa! Beleza! Beleza! Se ele aparecer vai levar! Vai avançando! Boa! Boa! Tô vendo lá que foi! Vai lá assim! Vou pegar o carro pros caras acharem que não vai embora! Entendi errado! Não peguei o motorista! Só entra! Só entra mano! Tô entrando! Tô entrando! Tô entrando contigo! Hã? Matei o cara! Derrubei o cara! Me derrubaram! Ele tá minhado! Eu vou cair! Tem alguém comigo? Caralho! Que fogaréu esse velho! Caralho! Alguém jogou muito fogo ali! Ô Frioz! Depois se quiser jogar mais um velho! Tá eu mais um amigo pra jogar também velho! Moro pô! Você tem discórdia? Vai lá! Vai lá! Tá dentro! Tá dentro! Ó tem um cara em cima de você! Ele é muito ruim tá? É o que me matou! Sim! 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 Agora! É isso! Ô cara! Vamos... É isso aí! E aí? Como vocês já estão lá! É, então... Fiazzi 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 e já era que tá aí naquelas casas maiores aqui do lado direito quase 50 que ele todo mundo de parabéns patrão tudo isso é america levar o tiro sentir dor tem milho sobrando aí sobrando não né Oi Nath. Normal né? Normal né? Não, embora mas não vai não. Ah, velho, cai lá embaixo também. Ah, velho, nossa, todo um ferro. Nossa, já era. Nós dois se ferrando. Nós dois está atacando. Olha lá os caras lá. Não, pode jogar, pode jogar, pode jogar. Não dá, cara, não dá, não dá. Fio lá em cima e embaixo. Enquanto nós não conseguimos uma equipe de quatro. Eu só vi um em cima, só um embaixo. É, não, eu sabia que tinha negro embaixo, mas não imaginava que ele estaria tão perto assim. É, não, eu sabia que ele estaria tão perto. Nossa. Hum É que é? É que é? O Bolsonaro é do meu, e aí, mano, beleza? Chegou pelo menos um para completar o bonde, né? Isso aí, mano! Bora cair junto lá e ganhar essa partida, porra! Já estou caindo aqui é milhão já, mano! Olha a galera aqui, cuidado aí! Não tem arma, cara! E aqui, três, aqui, aqui! Vem cá! Não tem arma, cara, não tem arma! Eu tenho, porra, eu tenho! Vem cá! Vem cá! Nossa, confundindo o Bolsonaro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem cá! Vem cá! Vem aqui, ó! Tem um cara ali, mano! Ele está meado! Ele está meado! Ele está meado! Vamos atacar ele, vai! Vem comigo! Calma aí! Calma aí! Tem um aqui! Calma aí que tem um aqui! Pô, tá uma merda, mano! Porra! Bora mais uma! Bora mais uma! Bora, bora, bora! Chama lá! E aí E aí E aí E aí E aí teve uma reportagem assim nasa avisa que sobre o asteroide gigante aproximando da terra daqui a um mês ao br como br coloca embaixo comentário se não vai a doença vai na pedrada filho de um jeito da outra unidade vai dar um resete rir para ele chorar não me dou o cara já está rápido aí bolsonaro tem discord velho não sabe falar aqui no lobo não para falar no lobo sim para falar no lobo tem que ser bom tem que ser próprio aí mas o menino eu briguei com você mas não é pra você ficar peidando do lado seu pai que não quiser você pode deitar lá do lado sua mãe lá tá o 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 Paulo o Paulo o meu nome é Paulo Apais o tabina viola Paulinho na viola Olá Paulinho você tem disc rodeimo esse nome não gataha o teu nome lá vão Estamos tentando montar um encrito aqui pra jogar uma porra de um pub aí, mas tá difícil, tá? Só acha gringo boludo. Pô, esse cara tá foda, mano. Fala amigo Bolsonaro, como é que você está? Sem discord, sem discord. Você é por aqui, companheiro Lula. Amigo de companheiros. Tô jogando aqui com o Bolsonaro, porra. É eu, tá jogando pra onde mesmo? Nossa, fechou agora. Ai, ai, velho. Agora fechou o bonde, tá? Pô, agora fechou o bonde. Pegou em Lula 9 vezes. Vambora. Nossa, agora fechou o bonde. Quero saber quem tem discord aí. Falar nesse T aqui é uma merda, hein? Rapaz, faz tempo pra baixar esse discord, ele nunca baixa, mano. É, velho, pra jogar pub, tem que arrumar uma equipe e a gente tem que conversar no discord. Joga, conversar no jogo aqui não tem jeito, né? Porque você vai jogar, não tem como convidar quem já é amigo, porque o cara ou tá jogando ou nem tá jogando. Ah, o negócio não é discord, negócio é tomar cachaça. O que que ele quis dizer? Ele quer fazer novas amizades. Pés da área, não. O cara é humilde. Pés da área, mano. Eu tenho discord. Jogar, jogar, ninguém sabe jogar. Eu tenho discord. Quem que tem discord aí? Fala aí, Matisse. Eu tenho também. Eu tenho discord aqui. Caralho, nega pra caralho. Pelo menos eu tenho discord, né? Eu vou baixar daqui a pouco. Vamos ver quem vai ser primeiro a morrer, hein? Eu vou matar um discord. Ô, 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 Bolsonaro. Dá o seu jeito, hein, Bolsonaro. Ô, que tá aqui? Tá ok? Amei que eu vou passar da área aqui. Ah, porra. Me dá, mãe. Filho da puta Nove dedos já morreu Desloga não, relaxa Nove dedos já caiu Aguenta aí nove dedos Morri também No caminho Nossa morri E não só Ah vou tentar vingar aí mano Gostei Só um cara Atirando companheiro Não pode não Valeu meus amigos Amém Agora joga outro Vamos vingar O companheiro está aqui em cima Não tenho nada Nem colete Nem capacete Onde que eles estão Aqui Caminhado Só soprar Boa, boa Nossa Nossa Olha que eu dei uma rajada Agora a gente vai me derrubar Bolsonaro parece que vai baixar né Vamos ver Bolsonaro parece que vai baixar O pub O display Ele não tem conta não Hã? Não tem conta não Não, mas ele falou lá que ia baixar Parece que vai baixar mesmo Não tem conta não Olha que Eu vou ver Eu vou ver Amém. 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 Encontramos o Marco aí, vamos ver se vai. Já falei, não vai fazer jogo. Encontramos o Marco agora. Pelo menos mais um BR. Elei, Marco, beleza? Lá vem o Marcos. Lá vem o Marcos. Descer no voo da voa Javelina. Eu sei se você... Javelina? Descer no voo da voa Javelina. Sabe...